A cultura vai sofrer um corte entre 10 a 20 milhões de euros, segundo a proposta de orçamento de Estado para 2014. Foi a conclusão dos deputados da oposição, depois de terem analisado a fatia do bolo que está prevista para a Secretaria de Estado da Cultura. A Direção-Geral do Património Cultural e o Instituto do Cinema e Audiovisual vão ser obrigados a apertar o cinto. E as fundações serão penalizadas com uma redução de 30% nas transferências estatais, tal como o Executivo já tinha anunciado. É por isso que no próximo ano a Casa da Música no Porto só deverá receber 7 milhões de euros dos 10 milhões anuais estabelecidos pelo decreto-lei que instituiu a fundação em 2006. Recorde-se que o anúncio deste corte foi, no final do ano passado, motivo de críticas e manifestações públicas. Esteve na origem da demissão da administração gerida por Nuno Azevedo. Já a Fundação de Serralves deverá manter o financiamento público à volta dos 3 milhões de euros. Significa que não estão previstos cortes nas transferências do Estado, já que estas verbas representam apenas 40% do orçamento global da instituição. A maior fatia é suportada por entidades privadas.